Eu não estou achando, parece que não está em nenhum desses canais. Continue procurando. Você é devagar, quase para. Não me dá esse controle. É isso aí, peraí. Volta, volta, volta. Cuidado demais, já estou no 40, tem que dar a volta toda, é mais rápido. Gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo sem iluminação profissional. Parabéns, apesar de que é uma ironia isso, hein? É uma hipocrisia, na verdade. Tem uma luz aqui, mano. Agora, agora que eu olhei pra cá, pro meu retorno que eu consegui ver, mano. Mas, as minhas luzes que eu uso aqui, elas não estão funcionando. Porque minha internet simplesmente decidiu parar de funcionar. E elas não funcionam sem internet. Aí eu tive que hostear a internet do meu celular, só pra, pelo menos, conseguir gravar o que eu tenho que gravar. E a luz que é boa! Mas eu vou resolver isso daqui já pra vocês, mano. Ah, gente. Não tem tomada aqui perto, mano. Vamos assim hoje? Enfim, sejam bem-vindos a um vídeo que eu não gostaria de estar fazendo. Mas eu tenho um papel social grande aqui na internet. Então eu tenho que falar sobre esse tema aqui. Chefes de cozinha sensuais. Eu não gostaria de ver isso na tela do meu computador. Mas as coisas vão passando por mim. Sabe, mano? Eu vou só tomando tiro. E aí eu vou vendo e eu preciso trazer vocês junto comigo. Eu não quero os oferecer só. Tá numa onda agora, mano. Dos caras querem fazer a mulher ficar molhadinha. Desculpa o palavreado chulo. Enquanto ele cozinha. Lá vai ele, ó. 21 segundos de vídeo. Lá vem ele, ó. Ele começa. Pera aí, cara. Então pra vocês entenderem um pouco, né? Vê se precisa fazer essa movimentação aí em várias coisas. Precisa tirar a camiseta, mano. Pra cozinhar, tá ligado? Ó. E uma música muito... Parece um frame do vídeo do cara, tá ligado? A necessidade de cozinhar nessa desenvoltura, não tem. Ele tá tentando sensualizar em God Cozinha. Ele tá querendo parecer sexy com comida. Puta que... Nos três primeiros segundos você já... Aliás, no primeiro segundo você já entende tudo. Que chefe de cozinha é esse que já começa assim, tá ligado? E muito gostoso. E forçando o bíceps pra ficar mais saltado. Imagina só, mano, o Jacquin. O Jacquin não cozinha desse jeito. Aí depois ele joga a massa com toda a sensualidade. Mete o dedo no buraco do coco, saindo aquela aguinha pra fazer alusões a quê? A chafarizes, né? Aí passa três segundos de vídeo, ele vai lá e saca a camiseta pra fora. Pra quê? Tava com roupa até agora. Aí tirou a roupa só pra fazer assim no prato. Tá ligado, mano? Isso me lembra um pouco daqueles malucos no TikTok, né? Que faziam POV, tentando seduzir, sensualizar. Isso daqui é da mesma escolinha daqueles caras lá. Ó o outro. Já começa já com... Se liga, mano. Você não sabe se vai começar um vídeo pornô, tá ligado? Um sexy tape, assim, um bagulho mesmo. Ou é um vídeo de cozinha. Mas a última opção é você imaginar que ele vai fazer uma comida aqui. Se deixar, ele faz um outro tipo de comida. Ai, ai, vamos fazer graça. Enquanto dá. Porque depois é só depressão. Vamos ver como que ele vai apresentar o alimento agora. Já começa abrindo a camiseta, né? A regação da manga. Movimento de mão dele muito sensual, assim. Ah, velho. Pelo amor de Deus, mano. Pra pessoa que tá assistindo começar a pensar. Ai, é assim que ele vai me enforcar, né? Olha lá, ó. Corta o negócio, corta outro, mete a luva e vai, ó. A movimentação dele no frango. É tudo muito com cautela e tesão, eu diria. Ah, vai tomar na bunda, vai, mano. E as pessoas falam alguma coisa? Deixa eu ver. Olha aí, ó. Body Research Institute. Sexy Chef. Pronto. É isso. Ele mesmo já se autodefine a isso, mano. Eu não tenho esmola. Beleza. Aí chega o brasileiro e já começa a comentar merda. Ah, boa. Tem alguém aqui, ó. Foi um clube nosso. Moço, sai. É isso, gente. Não se cale. Perante assédio, eu me sinto violado também, tá ligado? Passa um vídeo desse na minha timeline. Me dá um negócio e fala isso. Tira a mão, cara. Lala, você tem que agir dessa forma. Sai. Não é não, moço. Ah, vem outro. Os caras mega bombados. Olha a posição. Olha. Olha isso aí, mano. Não é possível. Não é possível, mano. Que minha mente é a única desgraçada aqui, velho. E o pior é que o cara pode alegar que a gente que tem uma mente poluída, tá ligado? Fala, não, eu tô lavando meu copo aqui, ó. Tô tranquilo lavando meu copo, claro. Com essa cara de tesão aqui atrás, tá ligado? Ah, em detalhe, o pau duro aqui, ó. Na mesa, encostando na mesa. Enquanto ele espreme o negócio no pó. Aí vai falar que não tá com intenção de sexualizar um bagulho desse. Olha isso, mano. Sempre com um bregogelo quase apoiado na mesa ali o tempo inteiro. E vai. A cara que eu... Ô, mano, se eu tô no restaurante. Chega o chefe de cozinha, né? E fala, ó, tá aqui seu prato e me olha com essa cara e eu vou embora, mano. Eu vou me sentir assediado, eu vou me sentir invadido. Que cara é essa, velho? Tipo assim, mano, ele vai cozinhando e vai te olhando e vai falando assim. E aí, tá gostando, né? Você tá gostando do que eu tô fazendo aqui? Você quer algo mais rápido? Só gostosa. É isso, mano. Tipo, essa impressão que me dá, hein? É isso. É o novo nicho agora, né? O TikTok ele vai surpreendendo. Eu acho que às vezes... Eu acho que eu já vi de tudo e falta muito ainda pra ver, mano. Ó, música também. Já... Ah, sempre, né? Sempre essa mãozinha aí, esse dedinho. O que é isso, cara? Ó, o cara cuspiu na minha comida, mano. Aí não tem condições. Para jogar uma aguinha com a linguinha assim, mano. Isso é o quê? Isso era pra ser o quê, mano? Pelo amor de Deus. E nem foi ele que fez essa comida. Ele faz todo o showzinho dele, fica do lado. Um chefe profissional olhando ele e falando... Na hora que eu puder te entregar, você me fala. Aí na hora que ele faz a gracinha, joga água pela boca, o chefe dá aqui. E ele mostra. Nunca que esse cara que fez isso, mano. Nem a mão é dele, detalhe. Vixe, pelo amor de Deus. Ó o chefe de cozinha aí, ó. É assim que os cozinheiros fazem sua comida no Outback. Eles estão lá na cozinha desse jeito, mano. É assim que todo chefe de cozinha tem que se apresentar. Olha lá, ó. Parece que acabou de sair da academia. Mas não, tá chegando agora no restaurante. E vai, ó. Tá aquele tapinha, né? Na massa. Aí... Ah, mano. Pera aí. Você tá colocando a boca, velho. Pera aí, mano. Você tá colocando a boca na massa do pão. Por que que você faz isso, velho? Um bagulho mó anti-higiênico. Pelo amor de Deus, mano. Um cospe, o outro bota a boquinha assim. Pera aí. O que que vocês estão querendo com isso, mano? Caralho, velho. E lá vem ele com o pepino. Beleza, irmão. Beleza, beleza. Cortou. Sugar Daddy. É o nome do açúcar dele, mano. Sugar Daddy. Meu Deus, mano. A linguinha dele. Ah, não, velho. Olha aqui. Não tem como salvar esse cara. Cara, ele beija o meu pão. Agora ele tá lambendo a tampa do açúcar. Tem mais pão de ir, não? Olha o jeitinho que ele mexe na aguinha. E vai. Eu acarici a batata. Ele cozinha com amor, né? Acho que a gente julga muito e esquece que, na verdade, ele só tá fazendo tudo com muito amor. É isso, ó. Tá gostoso, mano. Eu duvido que tenha sido ele. Sacou a camisa, né? Claro. Mete uma carninha e tá gostoso. Oh, mano. Essa comida tá boa. Comeria. Menos essas coisas verdes aqui, mano. Caramba. Bom, mano. E agora, alguém me explica o porquê que tem que ficar tirando e colocando a camisa? Tirando e colocando. Ai, tiro a camisa pra cortar a carne. Depois eu coloco a camisa pra comer. Depois eu tiro a camisa no final do vídeo pra olhar pra baixo. Tá ligado? Não tá encaixando. Por isso que fica muito na cara que esses malucos só querem deixar você com tesão. Lá vem ele de novo, ó. Você pensa que é um story dele, que ele já vai sacar a camiseta e vai mostrar a jeba? Mas não. Ele vai cozinhar. Vai vendo, ó. Olha lá. Ele, ele... Mano, caramba, mano. Não é possível esse maluco, mano. Olha isso. Se alguém com uma expertise em inteligência artificial trocar a carne por a bunda de uma mulher, vai encaixar perfeitamente. Ixi, mano. Mesmo dia ele gravou esse, hein, mano? Ele acabou de fazer aquele e já deu hack nesse daqui, ó. Já começou esse outro, mano. Olha isso. Pelo amor de Deus, mano. Caralho, velho. Vai chegar uma hora que não vai ser nem mais engraçado. É, tipo, na moral, mano. Procura ajuda, velho. E o bagulho continua apoiado aqui embaixo, mano. Aí depois que ele põe a mão na massa, que ele vai lá e limpa ela. Aí ele começa a fazer algo que eu não sei. Ele amassou, meteu uma ASMR, cortou e pronto. É isso. Opa, opa. Notícia bombástica. Me parece que a internet voltou. E conseguimos iluminação profissional. Deixa eu apagar aqui. Apagar aqui e pronto. Temos. Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pô, mas faltou uma luzinha de contra aqui, hein? Uau, essa luz aqui. Galera, vê se vai ficar legal, mano. Isso daqui que eu vou fazer. Ó, fica legal isso, mano? Uma luzinha aqui atrás me recortando. O ideal seria se ela ficasse um pouquinho mais escondida ainda, mano. Vou que não desse pra ver tanto. Ó, ficou bom assim, hein, mano? Pô, vou pensar nisso, hein, mano? Vou comprar uma luz menor e deixar ali atrás. Não precisa ser esse trambolhão todo. Vai, foco. Primeiro, vamos ler, né, mano? A sinopse dele antes de ficar julgando. Porque às vezes ele é um cara que entende sobre culinária. Ele quer ensinar. Vai vendo, ó. Fiz uma sobremesa pra você. Começou, mano. Mesmo o papo dos caras que faz POV. Então você pode comê-la enquanto eu com você. Que coisa é essa, mano? Ah, então tá aí, mano. Ele não tá pagando de cozinheiro e... Sem querer tá ficando sexy. Não, ele, tipo, ele realmente tá se esforçando pra ser sexy aqui, mano. Vai. Primeiro come. Ó o jeito que ele manuseia a massa também. Abacate. Puta, essa comida eu acho que eu vou curtir, mano. Metei o abac... Ô, meu querido. Não é assim que prova a massa, não, mano. É a colher, sabe? Ou se você for pegar na mão, é só isso daqui. Não é pra você pegar o dedo e... Que pariu, velho? Não tem nem o que falar. Tem que rachar só, mano. Você tem que rir. Eu vou embora. Corta pro maluco, ele tá assim, ó. Mano, imagina só, velho. Seu pai cozinhando. Aí você olha pra ele, ele tá... Não, pera aí. Não é pra imaginar seu pai assim, não? Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, vai. Engraçado que ele não tirou a camisa. Não ia falar. Tava demorando, mano. Tava demorando pra ter tirado a camisa. Ó, será que a comida tá boa? Não sei se eu comeria, não. Faz todo esse showzinho pra fazer uma comida dessa, mano. Que tá bonita. Mas não sei se tá gostoso isso, não, mano. Sei lá. E o que que é esse último segundo de vídeo aqui? O que que é isso? É tudo pra você imaginar. São tantas perguntas. Exatamente, Margareth. Vamos entrar no canal dele pra entender? 4.2 milhões de seguidores, 100 milhões de curtidas. E aqui, os vídeos dele me parecem tranquilos, tá ligado, mano? O problema é quando clica, né? Vamos ver. Tranquilo. Ah, agora não é comida. Ele cospe, mano. Ele adora isso. Aí do lado é um take bem fechadinho do braço dele. Mete a camiseta pra fora ali. Meu sonho é um vídeo que ele não cospe na minha. Exatamente isso, mano. É só não cuspir. Uma rosquinha dessa, mano. Minha mãe fazia uma rosca dessa. Inclusive, eu vou pedir pra ela fazer, mano. Que ela tá vindo aqui me visitar. Pô, mano. Uma rosquinha dessa com doce de... Com leite condensado. Meu Deus do céu, velho. Faz, meu querido. Olha só, mano. A maldade já aparece na hora. Olha essa rosquinha. Meu Deus do céu, mano. Pô, tá aí. Minha mãe nunca fez, mano. Minha mãe nunca chegou pra rosquinha dela. Enfim, gente. Deixa eu ir embora. E tomem cuidado com esses chefes de cozinha sensuais, mano. Que eles podem te assediar sem você menos perceber. Não é não. Tchau.